Música 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou ouvir uma nova música que nunca tocou antes, mas é muito grande. Estou figuring it out, working it out. Nunca tocou isso antes, mas provavelmente vai ser na hora de gravar em alguns meses. Let's get into the fucking world 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí